Olá, que bom poder te encontrar aqui na nossa série Maiara Vale Responde, seja muito bem-vindo e não se esqueça de acompanhar essa nossa playlist de vídeos. Temos mais de 80 vídeos respondendo dúvidas dos profissionais da área de alimentos que atuam como consultores em serviços de alimentação. No dia a dia dos processos podem surgir dúvidas e se você quiser, você pode deixá-la aqui embaixo nos comentários. A sua dúvida vira um vídeo e quem sabe no próximo vídeo eu estou respondendo você. A dúvida de hoje é a dúvida do Kleber. Kleber me perguntou o seguinte, Maiara, quais são os exames obrigatórios que os manipuladores precisam fazer para poder então trabalhar com manipulação de alimentos? Você também tem essa dúvida, então vem comigo, mas antes não se esqueça, se inscreve aqui no canal, dê um joinha e compartilhe o nosso vídeo. Kleber, quem solicita o exame para o manipulador é o médico do trabalho. Então, na verdade, não existem exames específicos para esse manipulador fazer. O médico do trabalho, entendendo a função desse colaborador, é que vai definir qual exame que ele vai fazer. Os mais comuns de serem pedidos são o de sangue e o de fezes, tá? Mas o médico do trabalho pode pedir o exame de urina, pode pedir o suave para as mãos, para o nariz, para a garganta. Então, ele pode solicitar exames complementares se ele achar necessário. Tem locais que o médico pediu só o de sangue, por exemplo. Então, isso quem define é o médico do trabalho. O ideal é que quando um colaborador é contratado, ele seja direcionado para a clínica do trabalho antes de começar a sua atuação no serviço de alimentação, para que ele possa, então, ser examinado, ter os seus exames coletados, né? E assim que sair o resultado e comprove que ele está apto para essa função, ele, então, começar o seu trabalho. O que não acontece com muita frequência, como você pode observar. Tem muitos estabelecimentos que tem colaboradores que trabalham há anos no local e que ainda não fizeram exames. Ou que já fizeram e não repetiram esses exames periodicamente. Então, o essencial, o ideal é que quando a pessoa é contratada, ela seja encaminhada para a clínica, faça os exames e o médico defina se ela está apta ou não. Caso ela não esteja apta, ela vai passar por um tratamento, repetir os exames e, após isso, definir se ela está apta ou não para a função, tá? Um colaborador que não está apto para a função, que possa ter alguma doença, pode contaminar os alimentos. Então, se eu não avalio esse colaborador antes, coloque ele dentro da minha cozinha, ele pode estar contaminando alimentos, contaminando outras pessoas e você, como dono, não vai saber disso. Então, contratou um colaborador novo, encaminhe ele para a clínica, que ele possa fazer os exames, ele possa estar apto para a função e, assim, começar o seu trabalho garantindo a segurança dos alimentos e dos consumidores. Certo? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu joinha, compartilhar. Eu estou aqui esperando você no nosso próximo vídeo. Até lá!